Olá, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Boletim Cultural. Aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante este final de semana. Sejam todos muito bem-vindos e assenta o dedo no like aí, deixe o seu comentário também e fortaleça esse programa aqui compartilhando o Boletim Cultural. Tá bom? Quero começar o programa de hoje, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. Olha só, sem demora, a programação musical deste final de semana. Então, diretor, roda a vinheta! Muito bem, meus amores! Hoje, sexta-feira, música ao vivo, como sempre, como toda sexta-feira, lá no Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste, onde nesta sexta-feira hoje tem Alex Fernandes mandando o melhor do sertanejo pra você no Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Hoje também, vamos à americana, agora no Pier 53. Hoje, sexta-feira, tem quem? Tem Jack e William se apresentando lá no Pier 53, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem a banda, o grupo Nós 4, mandando o melhor do pop rock, do rock pra você, também, a partir das 8 horas da noite. E amanhã, amanhã não, domingão, domingão, no Pier 53 tem o quê, hein? Ah, tem a banda, o grupo Headphone, a partir das 13h30, uma e meia da tarde, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em americana, o Pier 53. Beleza? Olha só, hoje tem stand-up também, é stand-up na cervejaria Três Américas. Viva o riso! Com Ricardo Brugui, Priscila Drag e Celso Júnior, lá na cervejaria Três Américas. Já amanhã, sabadão, tem Camila Bezente, mandando o melhor do pop rock e da MPB pra você, a partir das 7h30 da noite, na cervejaria Três Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Claro, não pode faltar na programação, é onde este lindo, gostoso, fofo, romântico, maravilhoso, maravilhindo e, acima de tudo, modesto. Aonde eu vou tocar sexta-feira hoje, hein? Tem Marcos Estevam hoje no Castelinho Empório do Churrasco, hein? A partir das 7h da noite, lá no Castelinho, que fica na rua 13 de Maio, número 1429, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Já amanhã, sabadão, tem eu de novo. Tem Marcos Estevam lá no Pizza Company, em Americana, a partir das 7h30 da noite, o Pizza Company, que fica na rua Panamá, número 260, 260, em Americana. Beleza? Vamos agora à programação do Deluca, um lugar muito gostoso também, com espetinhos maravilhosos, cerveja, chope, trincando, refrigerante, suco, drinks maravilhosos no Deluca, onde hoje, sexta-feira, tem o Guto, o Guto Oliveira, mandando o melhor do sertanejo, pop rock, MPB pra você, a partir das 8h da noite. Já no Domingão, Domingão, tem pagode. Olha só, pagode com o grupo Sintonia 019, a partir das 4h30 da tarde. O Deluca, que fica na rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Beleza? Pra você que gosta de pagode, então, Deluca, grupo Sintonia 019, lugar muito gostoso pra você ir curtir um pagodinho no Domingão. Domingão é o dia mundial do pagode, né? Dia mundial e oficial. Olha só, tem também aquela banda maravilhosa que tá sempre na nossa programação, que é o The Ones, The Ones, que vai se apresentar hoje, sexta-feira, no Rotabir Americana Bar, que fica na Avenida Silos, número 3591, no Parque Novo Mundo, em Americana. Mandando o melhor do pop rock, do rock pra você, a banda The Ones. Já amanhã, sabadão, tem o vocalista da banda The Ones, que é o Juarez Angelini. Ele que vai estar lá no Vilarejo, na Vila Santa Catarina. É sabadão, a partir aí das sete e meia da noite, lá no Vilarejo. Fica na rua Duque de Caxias, número 987, na Vila Santa Catarina, em Americana. Juarez Angelini, que manda o melhor do pop rock, do rock na versão acústica, né? Ô, beleza! Agora, o Espetos e Cia, Espetos e Cia, mandando aí o melhor pra você, recebendo sua família de braços abertos. Hoje, sexta-feira, tem Danilo Giroto, mandando o melhor do setanejo, pop rock, MPB, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem Lucas Pereira, mandando também o melhor do setanejo pra você, lá no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Um lugar muito gostoso pra você curtir aí, deliciosas porções, espetinhos também, no Espetos e Cia, beleza? Programação setaneja em peso, como sempre, né? Não pode faltar o Fábio Vila, que vai se apresentar aí amanhã, sabadão, dia 11 de março, às 2 horas, no Rancho PH, que fica na Avenida das Flores, número 1895, em Nova Odessa. É no sabadão. Domingo, tem mais Fábio Vila, na companhia do Alessandro. Fábio Vila e Alessandro, se apresentando no sítio do Odair, a partir do meio-dia, fica na Avenida do Cemitério dos Lírios, em Santa Bárbara do Oeste, pertinho da balsa ali, sabe? É, o Fábio Vila e Alessandro mandando o melhor do setanejo pra você. Tem também a programação do O Nosso Bar em Sumaré, olha só que beleza. Hoje, sexta-feira, no O Nosso Bar em Sumaré, tem o Alê, mandando o melhor do pop rock pra você. Que beleza. Amanhã, sabadão, tem programação setaneja no O Nosso Bar. Tem Vitor Hugo e Renan mandando o melhor do setanejo, do Arrocha pra você. Fica na Avenida 7 de Setembro, número 955, na Vila Menuso, em Sumaré. Beleza? Ufa? Ufa nada, tem mais um. Encerrando a programação musical do final de semana, tem o Casabir. Não pode faltar o Casabir, né? Nesta sexta-feira tem quem no Casabir, hein? Nesta sexta-feira tem Marcos Paulo e Luciano mandando o melhor do setanejo pra você lá no Casabir. Sabadão, amanhã, tem o Denis Cavalcante. Ele que tem a voz muito semelhante à do Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Denis Cavalcante mandando o melhor do setanejo pra você no sabadão. E domingo, encerrando a programação musical do Casabir, tem Rony César e Tiago Valente lá no Casabir, que fica na Avenida Brasil, número 368, em Americana. Vanta a programação musical, né, gente? Que beleza, que bacana, que delícia! Não vai reclamar que não tem nada acontecendo na cidade, na região, não. E por isso você vai ficar em casa, hein? Não faça isso, pelo amor de Deus! Vá curtir um barzinho, música setaneja, MPB, pop rock, pagode, tá bom? Curta bastante e me marca aí quando for fazer a selfie e a foto. Beleza? Agora, a programação do cinema, mas antes, aquele recado especial pra você que foi ao médico, ele receitou o medicamento, seja ele manipulado ou não, é importante você contar com uma farmácia séria, segura e com credibilidade. Essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado há mais de 40 anos. E a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Farmácia completa, com perfumaria, com cosméticos, farmácia de manipulação também. E muito mais. Ali o espaço do bebê com fraldas, lenços umedecidos, mamadeira, chupeta, chuquinha. E muito mais. Fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Dado o recado, agora sim, a programação do cinema. Então, vamos lá, diretor. Roda a vinhetaça aí, vai! Nas telas do Movecon do Tivoli Shopping, continuam em cartaz Homem-Formiga e a Vespa. Quanto mania! Também continuam em cartaz Creed 3. Então tá na hora de lutar. Desaparecida também continuam em cartaz no Movecon do Tivoli Shopping. Emergência, em que posso ajudar? E tem as estrelas de Pânico 4. E 65, Ameaça Pré-Histórica. Você e eu vamos voltar pra casa. Casa, família. Muito bem, meus amigos, este foi o Boletim Cultural deste final de semana. Como eu disse, deixe o seu comentário, o seu like, o seu amém. Compartilhe esse programa pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam aproveitar o final de semana. Fico por aqui. A todos vocês um forte abraço, valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus